Mano é sem caô, batendo punheta com pau no ventilador Se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo Vou raspar a cabeça dela sem usar, mas minha dor é a união flash Vem com a besta, câmera pra ver Duas pontchas contra o medo, não é você? Imagina do lado da minha casa, nessa porra Cala aí você explota, cheio de coutinho como eles E você é a união flash Vai tomar no tio Se der fome mesmo, não chupa no piro, não tem mal Não apagate nessa porra, desse tipo, é o trincal A batomina carregando, é a união flash Vem com a ordem mundial Vota a friança, te filmamos no papal E pra tu namorar comigo, vai ter que fazer a mal E se de um dos de uma rica, tu vai cagar, não é o papal União flash Vota o campeão Viva machucado, não se joga ser rosto E traga por essa vida, porque ninguém me avisou gonna te comprar Se ninguém puda, me topou, não se acha Puta que pariu De volta ao no aquele chino, pão Pois tu não me fala Enquen assim, no meu amor amor pro Brasil Tem prazer, tem que juícar Se ninguém puda, me topou, não se acha Puta que pariu E se não tiver respirando, eu taco lujá pro avião Se não estiver inspirando, eu vejo se o corpo ta quente Imagina é um brilho, é um salto Esse dente é meu frasco É a novidade Esse é o outro, é saber da apostada Me apiroz, tô com a bala, tô com o fundo É a bagagem, tô com o que me transmitir Mano, isso é muita verdade Eu não faço Vou ter esperado, não consegui o nome Tu tô falando com muita merda Nesse mix, tô com a puta, tô a arma Uma correta, não pausa, o pão Eu não sou uma porra, eu não faço Fazendo sona Eu não sou morro, eu posso ficar pedindo sona Você é tão bom que é uma porra, minha primeira vez Com uma jota dessa minha inveja Eu acho que o que é pior, eu não faço É a seleção Batendo preta, mas eu nem tô com o que são a quarenta E nada, eu tô lembrou, faltando a minha mão Eu tô no mesmo tão honrado que se foda bem Eu não faço Mano, eu sou real Uma drag inteira só falando do meu pau Eu sou melhor, eu sou de trap, nunca pra ter discussão Esses mano, pensa em dinheiro, pensa na minha diversão Eu não faço Esse é o meu momento Piscando meu cu, a pica faz o movimento Se pode, deverá vir mesmo, eu sou sendo sem graça Eu sou o rei, tô andando em grãos de pato e punha Tá na praça, eu não faço Tá na praça, eu sou o rei, tô andando em grãos de pato e punha